Esta é a Júlia, e a Júlia é muito antenada. Sabe tudo o que acontece na cena cultural e está por dentro de todas as tendências. Sempre muito prática, resolve a sua vida sem pensar muito. Fica na dúvida sobre a cor, mas tem certeza de que precisa de um novo look para o final de semana. Ela está sempre nas fotos da turma, adora se divertir e aparecer em todas. Ah, e aquele filme que estavam todos comentando? Sem problemas, a Júlia já vai comprar o seu ingresso online. Mas como eu disse, a Júlia é muito antenada. Ela não precisa lembrar das senhas, pois o Macafe Safe Key faz um acesso automático por ela. A compra é 100% segura, porque ela sabe das ameaças digitais e tem o Macafe LiveSafe instalado. Com o Personal Locker, ela armazena seus documentos digitalizados e pode acessá-los sempre que precisar, com um simples reconhecimento facial ou de voz. Assim, não precisa carregar os originais para todo lado. A Júlia tem o Macafe LiveSafe em todos os seus dispositivos eletrônicos e, por isso, também está protegida de aplicativos e downloads perigosos. Eu disse, a Júlia é muito antenada, mas às vezes pode ser um pouco esquecida. Isso mesmo, o Macafe LiveSafe tem serviço de localização para o caso de perda ou roubo do seu dispositivo móvel. Que bom! Ela encontrou seu tablet e encontrou o Renato também. O Macafe LiveSafe tem proteção para toda a sua vida digital em todos os seus dispositivos ao mesmo tempo. Tablet, laptop, desktop e smartphone.